All in Good Time, quando há a história dos recém-casados, Atul e Vina que têm dificuldades em estar a sós, devido à presença constante da família. O filme é uma adaptação da peça Rafta Rafta, que retrata as dinâmicas familiares e as tradições da comunidade indiana de Bolton. Os atores elogiam o realizador, Nigel Cole. Tendo visto os seus filmes, pensei que ele seria a pessoa certa e penso que o filme é de facto muito comovente e divertido. Acho que o Nigel faz isso de forma brilhante nos seus filmes. Costumo dizer que ele é um realizador muito humano, que nem sempre as pessoas entendem. Ele não se preocupa com vaidade e glamour, mas com contar histórias humanas e faz isso em meninas de calendário e igualdade de sexos. Com a lua de mel cancelada e sem terem uma casa própria, Atul e Vina ainda não consumaram o casamento e à medida que o tempo passa, o pânico aumenta. Acho que o problema é a casa onde estão, que é uma das estrelas do filme. O facto de eles estarem presos nesta pequena casa, com paredes muito finas. Imagino o que é estar em lua de mel com os seus pais a dormirem no quarto ao lado, por trás de uma parede muito fina. E eu não quis abrir o espaço, quis fechá-los aí. Portanto, tratou-se de pensar como poderia fazê-lo de uma forma cinematográfica, mas mantendo o claustrofábico.